Bom dia alunos do 9º ano, vamos dar sequência a nossa videoaula, essa aqui é a nossa segunda videoaula na qual a gente vai trazer aqui um apanhado geral sobre o tema que a gente vem trabalhando e eu vou passar algumas atividades para vocês em relação aos movimentos sociais que vão ocorrer durante esse período a gente está trabalhando aqui a República Velha, essa república que inicia em 1889 com a proclamação da república nós vamos ter a primeira fase ali na qual a gente vai ter a República da Espada em que nós vamos ser governados por dois presidentes militares, o Marechal Deodoro da Fonseca que vai ser seguido pelo Floriano Peixoto depois nós vamos ter a nossa República Oligárquica e depois que ela vai se encerrar em 1930 com a entrada de Getúlio Vargas nesse primeiro momento aqui a gente vai fazer uma recapitulação desse período eu tenho algumas propostas de trabalho eu vou passar para vocês algumas histórias em quadrinhos que tratam um pouco da programação da República tem uma história em quadrinhos que ilustra esse período e aí eu gostaria de atentar aqui para a gente chamar a atenção como utilizar a história em quadrinhos a nosso favor então nesse momento no qual nós estamos passando que não estamos tendo contato com o assunto a gente precisa retomar aquilo que está sendo trabalhado na matéria então eu achei um meio de trabalhar isso é utilizar as histórias em quadrinhos então a gente vai tentar usar esse espaço virtual para colocar essas histórias em quadrinhos para que vocês tenham acesso a elas e possam ler e a partir delas a gente discutir e se possível, se todo mundo tiver acesso às histórias em quadrinhos a gente a partir delas pode propor outras atividades relacionadas a elas lembrando que a gente tem que discutir em relação à história em quadrinhos embora uma história em quadrinhos ela possa ser tratada como uma fonte ela vai ser aqui nesse sentido uma fonte secundária e ela tem uma outra função qual função é essa? ela tem uma função que vai além da informação então o historiador ele tem como função ele tem como função trabalhar com a verdade e a verdade dos fatos, analisar as fontes, produzir conhecimento a partir das fontes então então nós temos uma fonte que é a história em quadrinhos, produzida posterior e produzida depois dos fatos então já tem uma análise ali e como tal ela é uma história em quadrinhos ela não tem talvez esse compromisso com a verdade embora ela traga ela num sentido mais amplo porque ela existe a liberdade artística e o criador ali ele pode inserir personagens utilizar das linguagens para produzir o efeito que a história em quadrinhos tem que produzir porque no fundo, no fundo a história em quadrinhos ela tem uma função que é o entretenimento então dito isso a gente vai fazer aqui uma recapitulação com exemplos discutindo o que foi essa república velha então, como eu já adiantei é a denominação dada a primeira fase da república brasileira que ela vai da proclamação em 15 de novembro de 1889 até a chamada revolução de 30 teve início no Brasil com o levante civil militar ela foi coordenada com o Benjamin Cortin e com a participação ali do Custial do Marechal Deodoro da Fonseca que vai ser quem vai proclamar essa república foi um processo proclamado pelas elites exatamente tem até a frase a frase célebre de que o povo assistiu bestializado as pessoas, o povo, o grande povo não entendeu o que estava acontecendo um evento cívico, militar, alguma coisa então não havia o entendimento do que viria a ser essa ruptura com a monarquia e a construção de uma república embora essa palavra ruptura a gente tem que utilizar ela com cuidado porque no campo econômico no campo social não se mudou muitas coisas né então a gente tem aqui quem eram as pessoas que participaram diretamente? nós temos a burguesia o exército e os grandes latifundiais o pessoal que estava ali insatisfeito com a libertação com a libertação dos escravos eles vão querer o que? eles vão se sentir lesados pela monarquia a gente já falou isso e vão ser eles ali o pessoal que vai estar participando dessa república também assim o novo modelo adotado aqui a gente falou também foi o presidencialista e federativo ele teve uma inspiração na experiência dos Estados Unidos da América em parte dos ideais positivistas do Augusto Kant o positivismo ele é uma corrente filosófica que pensa uma síntese do pensamento positivista está na frase da nossa bandeira ordem e progresso é essa a premissa do positivismo é óbvio que tem é uma corrente filosófica tem vários outros desdobramentos mas eles pensam o que? no progresso no progresso humano no progresso da humanidade no progresso das ciências e vários outros elementos que a gente vai discutindo ao longo das próximas aulas aí a gente como já foi adiantado aqui essa república da espada que é esse período inicial onde a gente vai ser ali vai ter dois governos militares o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto passando aqui pra frente o que que acontece? a gente tem a nova constituição ela foi inspirada dentre outras na carta magna dos Estados Unidos inclusive o nome do novo país recebe influência americana pois foi de nome nosso chamado Estados Unidos da América então a gente passa a ser presidencialismo federalismo como eu falei lá na primeira aula porque o federalismo quer dizer que os Estados passam as províncias passam a se chamar Estados e os Estados passam a ser autônomos tem uma certa autonomia entre si então eles tem a articulação ali a igreja separou-se do Estado então é nesse momento que a gente tem aqui a laicidade do Estado o Estado se torna o laico lembrando que anteriormente todos nesse contexto da monarquia o Estado e a igreja não eram desvinculados então muitos registros de cartório o próprio cartório era feito dentro da igreja introduziu-se o registro civil de nascimento casamentos e mortes então já tira isso o sufragio universal masculino mulheres não poderiam botar a liberdade de culto para todas as religiões e a extinção do poder moderador então aquele poder que o rei tinha ali e acabava ficando acima de todos ali o que que compete para nós aqui fazer essa análise minuciosa dessa análise aqui é preciso a gente sempre entender qual que é o papel da história a gente tem sempre essa preocupação o que que a história estuda a história estuda essa relação dos homens e mulheres ao longo do tempo ou seja essas são essas transformações da sociedade que a gente estuda então toda vez que a gente vai olhar para o passado a gente vai lá carregar do nosso presente então a gente está estudando o passado para nos entendermos hoje como sociedade como civilização como seres humanos e por mais que esteja distante do tempo a gente para para analisar de que maneira esse conhecimento nos é válido então a gente já vê aqui que ao longo dessa história aqui a gente já passou por uma monarquia se a gente não estudasse a história nós não saberíamos disso nós não saberíamos da origem da nossa política da origem da nossa república a gente naturalizaria as coisas de que maneira era como se nós chegássemos aqui e entendêssemos não se não existisse história então foi sempre foi assim as mulheres sempre tiveram o direito ao voto né então não mas a sociedade muda as transformações mudam e nós fazemos parte dessa história nós temos o direito ao voto né não não são só mais os homens são homens mulheres todas as pessoas né aí libera-se o direito ao voto então o direito à cidadania então isso é a transformação ao longo do tempo é essa a função da história mostrar isso para nós né nós temos a função de formar os cidadãos e esses cidadãos nós temos que observar essas mudanças compreendê-las porque é essa a função da história então nesse sentido pessoal para não me alongar mais eu acho que aqui a gente tem um resumo do princípio na próxima aula eu vou trazer mais um alguns exercícios e a gente vai finalizar esse assunto nesse primeiro momento a gente vai entrar na República Coligar que vamos fazer uma mais um mais um é um fechamento desse assunto vamos chegar na República Coligarca agora e vamos fechar esse assunto fazendo isso eu vou passar exercício agora vou deixar exercício vou postar os exercícios e também vou postar a história em quadrinho que eu falei e aí na próxima aula a gente continua da onde a gente parou da onde a gente parou eu não vou mais me alongar mas eu desejo vocês bons estudos e que logo logo a gente possa estar junto pessoalmente para a gente estar estudando forte abraço a todos qualquer dúvida pode me chamar no Whatsapp eu espero que todo mundo consiga baixar as histórias do quadrinho lá que eu vou postar a princípio eu vou postar uma e para a próxima aula eu vou postar outra se der certo e aí eu já vou passar uma atividade em cima da outra história em quadrinho tá certo? um forte abraço e até a próxima valeu